As pessoas que passaram pelo centro da cidade no período da manhã desta quinta-feira tiveram suas atenções voltadas à presença de veículos do Exército Brasileiro e também de integrantes do Exército que vieram da cidade de Pirassununga para realizar uma ação de remoção de dois artefatos bélicos de guerra que estavam expostos no Museu Rui Menezes há mais de 30 anos. Segundo informações, há cerca de cinco anos, os artefatos foram verificados por um sargento que visitou o museu e observou que o mesmo apresentava riscos de explosão sendo então elaborado um processo para a sua retirada que culminou com a vinda do 2º Batalhão de Engenharia de Pindamoyangaba com o apoio do 1º Regimento de Cavalaria Mecanizada da cidade de Pirassununga. O comando e soldados do tiro de guerra de Barretos também atuaram nos trabalhos de remoção e explosão dos artefatos sendo a realização dos trabalhos comentados pelo subtenente Rogério. Procurado no início do ano pelo pessoal do museu e a Secretaria de Cultura de Barretos porque tinha uns artefatos bélicos, material militar em depósito do museu de Barretos. Então gerenciamos a partir do escalão superior nosso através do delegado do Exército Militar em Barretos, Tente Lelis para que a equipe viesse a reconhecer o material e para a posterior destinação, destruição que foi acontecer hoje. O processo de retirada desses artefatos foi tranquilo? Foi. O pessoal nosso veio de Pindamoyangaba, pessoal especialista na parte da engenharia militar vieram para fazer a retirada do artefato bélico do museu e o transporte até o interior do município de Barretos onde foi destruído. Sobre a possibilidade de esses materiais vir a causar alguma explosão no período em que eles estiveram em exposição, o subtenente afirmou que artefatos assim podem ficar por várias décadas inativos, mas que o procedimento adotado foi o melhor caminho. A destruição foi feita para eliminar qualquer possibilidade. O material pode ficar centenas de anos obsoleto, se compor através do tempo e não acontecer nada. Mas pode também alguma instabilidade acontecer. Então, para resguardar isso e tendo chegado ao nosso conhecimento e para dar uma resposta a um pedido do museu, do Secretário de Cultura, o pessoal do Exército foi acionado e também uma turma especialista aqui em atividades de remoção e destruição. E foram feitas essas duas atividades, remoção e destruição, para se eliminar qualquer problema que possa ser ligado com o material de emprego militar.